Uma palestra sobre os valores da moçambicanidade, defesa da pátria, bandeira e hino nacional marcou o início do terceiro dia de preparação da Seleção Nacional de Futebol, Mambas, que a 30 de março vai defrontar Cabo Verde para a sexta jornada do Grupo F de qualificação ao CAM 2021. A palestra decorreu no anfiteatro da Casa Militar, quartel da tropa de elite que garante a segurança ao Presidente da República, Flip News, onde os Mambas estão confinados para fintar a Covid-19 e com olhos postos na vitória diante dos tubarões azuis. Durante a palestra preferida pelo reverendo Anastácio Chembezi, os Mambas ouviram palavras de encorajamento inspiradas em frases de Nelson Mandela e de William Shakespeare. Um dos exemplos de bravura e luta pela pátria que foi apresentado nesta palestra foi a entrega pela pátria dos Jovens das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM, no Teatro Operacional Norte, particularmente nos últimos dias em que têm combatido e repelido os ataques protagonizados por terroristas no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. No que diz respeito à preparação dentro das quatro linhas, na noite deste domingo, o Combinado Nacional realizou o primeiro treino noturno no Estádio Nacional dos Impetos, onde Luís Gonçalves trabalha com 31 jogadores, visto que Camo Camo, que alinha no vitória de Setúbal, de Portugal, foi o último a juntar-se aos Mambas. O Combinado Nacional treina-se para corrigir os erros registrados na partida da última quarta-feira e o foco é chegar à vitória que permita a qualificação ao CAM 2021. Nós todos, o grupo de trabalho, desde o primeiro momento que estamos a dar tudo o que temos, estamos a fazer o nosso melhor para qualificar e sabemos que Moçambique anseia muito por esta qualificação, passados dez anos. Contudo, é uma qualificação completamente atípica, por todas as razões, mas claro que seria um duro golpe. Mas eu, sinceramente, acredito que nós vamos fazer tudo para ganhar e depois não dependemos só de nós, mas eu também tenho fé que as coisas vão correr bem. E, realmente, Dominguês, Mixeira, Zainadine, estes jogadores, Quito, outros jogadores merecem estar no campo. Merecem pelo seu profissionalismo, pelo seu empenho, pela sua entrega à seleção. Um jogador de futebol na seleção nacional nem sempre joga bem, também acontece nos clubes. Não significa que não tenha vontade de honrar a camisola, não significa que não queira ganhar, não significa que não dê tudo o que tem, mas por vezes as coisas não correm bem. O que é importante é que todos nós, e isto também fez parte da nossa conversão ontem, todos nós, jogadores e equipa técnica, todas as pessoas que trabalham para a seleção nacional e à volta da seleção nacional, dêem cada vez mais. Cada dia temos que fazer um esforço maior para que as coisas aconteçam. Não podemos ficar de braços cruzados e dizer, pronto, já fiz a minha parte. Não, não. Eu tenho que fazer a minha parte e mais um bocadinho. Isso é fundamental nós dois percebermos e estamos com esse espírito. Por isso mesmo eu acredito que até o final, até o final, não queria que fosse assim, não queria que fosse assim, gostava de ter resolvido mais cedo, mas acredito que até o final nós vamos dar tudo o que está ao nosso alcance e depois esperar que realmente consigamos ir ao canto. Eles merecem ir ao canto. Garantir uma presença na fase final da mais importante competição entre seleções ao nível continental é o único pensamento dos jogadores, visto que esta qualificação seria importante para uma geração de atletas que está em finais de carreira e que vem procurando este momento já há muitos anos. Os experientes jogadores Dominguês e Quito expressam essa vontade de dar tudo em campo para chegar a tão almejada vitória. A equipe está bem, estamos a tentar, já estamos a superar a derrota em Kingal e estamos a pensar no jogo com o Cabo Verde e sabemos que é um jogo que vai deitar muita coisa e o mais importante é não pensar nos outros ganhar é só fazer o nosso jogo e tentarmos ganhar acredito que vamos conseguir a qualificação temos em mente que o jogo não será fácil mas aquilo que nós queremos é a qualificação e vamos dar tudo para que a gente consiga essa qualificação. Neste momento aqui eu não posso falar do que seria neste momento o que vai ser, temos que qualificar é o único pensamento que nós temos temos que qualificar, temos que pensar sempre assim temos que ser otimistas então neste momento não posso falar, seria pessimista o que seria, neste momento estou a falar do que vai ser temos que qualificar, esse é o espírito do grupo então a palavra de ordem é essa temos que qualificar, temos que ganhar o jogo e sobretudo temos que qualificar sabemos que para qualificar não dependemos só de nós dependemos de outros resultados mas o mais importante é estar focado no nosso jogo e ganhar e conseguir os três pontos. O mundo concentrado e ciente da importância desse jogo o primeiro não foi de agrado porque tivemos uma derrota mas também já sabíamos, todo mundo já sabia como foi preparado esse jogo, não foi fácil mas já faz parte do passado estamos a preparar esse jogo no sentido de, com o único resultado que vai ser a vitória é claro que não depende de nós sim mas eu acho que desta vez o Deus vai ter que lançar uma varinha mágica no sentido das coisas se nós formos a conseguir fazer o nosso trabalho em condições, acredito que vai nos ajudar e nós como jogadores prometemos aquilo que sempre fizemos que é o trabalho, no sentido de termos vitória e é o que vamos fazer Recordar que Moçambique entra para a última jornada da fase de qualificação na quarta e última posição do grupo F com quatro pontos Cabo Verde, depois de vencer aos Leões Indomáveis por 3 a 1 segue na segunda posição com sete pontos e o Ruanda vai em terceiro lugar com cinco para chegar ao campo de 2021 os Mambas terão que vencer a Cabo Verde e esperar que o Ruanda não vença aos Camarões que está automaticamente apurado por ser o país anfitrião da prova Tchau, tchau, tchau Tchau